Mais um vídeo no canal, estamos hoje em Morros, o paraíso das águas. E aí chegamos a Pedra Grande agora. É isso aí. Galera mais um vídeo no canal e desta vez nós estamos em Morros Maranhão. Vem passar o final de semana aqui na pousada Pedra Grande. Quarto triplo. Cultura linda. Um armário bacana, frigobar para abastecer. O banheiro também é bem bacana. E a nossa varandinha. Puxa, faltou só a gente trazer uma rede. E a pescada frita, pescada, veio o arroz, limão, carota, vinagrefe. E a pôsada aqui tem uma boa história. Cultura de vários restaurantes, mas a galera gosta mesmo. Devia tomar banho aqui na cachoeira. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Para atravessar para o outro lado, a gente utiliza essa corda aqui. Porque a cachoeira ali na parte do meio corre muito. E essa parte aqui mais clara aqui, ela é mais rasa. Mas aquela parte mais escura ali no meio tem mais de 12 metros de profundidade. Aí para atravessar tem que usar essa corda. E tem que se agarrar bem forte porque a corrente lá no meio é muito forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é a noite aqui na pousada Pedra Grande. Lívia está aqui assistindo seu vídeo no Tabless. Aqui é a movimentação. Todo mundo já é recolhido. Daqui a pouco a galera sai para jantar. Toma uma cervejinha. Tem restaurante. Lá fora também tem um outro restaurante É assim que é a noite aqui Vamos aqui pegar um lanche agora à noite E já está cheia, comeu muita pescada frita hoje É, ai que peixe Aqui funciona uma lanchonete também funciona recepção Café da manhã também aqui Aqui E aí Olha aqui O que é isso? 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 O que é isso?